Gameplay nova de Black Myth Wukong, senhoras e senhores, let's go, que eu tô empolgado com esse jogo, os jogos mais ou menos de todos, e tá lá no canal da NVIDIA, mano, ou seja, RTX Onzaço... Começa a porradaria já, hein? Tô aqui, tô agendo... Ui, aqui tá bom, velho? Eita! Só tapinha a perna! O cara tá jogando sem travar a mira, né? Vamos dar aquela olhada de interface também. Cara, dá pra dar uma olhadinha de interface, tem coisa aqui embaixo, mas eu vou evitar pausar muito o vídeo, vamos só assistir direto. Mas, ó, dá uma olhadinha na interface, que tem interface de gameplay. O jogo tá ficando cada vez mais real, hein, senhores? Eita, que nossa, que foda, mano. Meu baixo. Ué, ele largou os clones e foi embora? Nossa, o visual desse jogo, velho, é muito da hora, mano. Deixa eu me jogar do outro lado aqui, que eu acho que eu atrapalho menos. Ah, alguém traduz pra mim, por favor. Que aflição, né? Ah, isso deve ser a bonfire, né? Isso aí deve ser a bonfire, mano. Que da hora. Beleza, coleta. Olha as sombras da árvore nele, que foda. Olha o reflexo, o Ray Tracing rasgando, filho. Nossa, que jogo lindo, mano. Caralho. Ah, 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 ah. Ó, embaixo ali No canto esquerdo e inferior Já dá pra ver três barrinhas, né? A barrinha branca, pelo que eu tô entendendo, é a de vida A barra amarela embaixo é a estâmina E a azulzinha deve ser energia, né? Pras magias e tal Isso mesmo, ó Ó, ficou preso na raiz Nossa, que... Nossa, que da hora Taca pisada na cabeça Ei, cara Mano Temos um menu, velho Ah, olha o bestiário Olha a arte do bestiário Que foda Taca, tá? Isso aí é clássico, né? Passadinha pra dar load no próximo ambiente Ó, foi um belo load, hein, mano? Ai, virou cutscene, ó Esse jogo ele usa de umas técnicas De partículas, eu sempre falo isso Quando a gente tem um jogo muito bonito aqui, né? Tem muita coisa acontecendo Tem muito tecido balançando Muito pelo se mexendo Muita explosão de raio, né? O inimigo, você vê que o inimigo Ele é composto de várias peças que se movem Física e individualmente Esse tipo de coisa que enche o olho Mas está muito bonito, né, senhores? É um pouquinho assustador, inclusive, né? Vamos ver um pouquinho mais aí Que tá da hora, mano Nossa senhora, velho Vamos ver um pouquinho mais aí Nossa, que da hora Olha, ele quebrou alguma coisa ali atrás, né, mano? Esse bagulho do cone aí parece que é legal também, né, mano? Ó Nossa, que da hora, velho Maneiro Não é só sair dando porrada no bicho O bicho tem esses Negócios atrás dele Que ele entra no modo de stun E você quebra esses jarros Nossa, isso é muito da hora, mano Ó, stun no bicho Olha Sobrou só dois Nossa Tem que rodar Tem que rodar a flasquinha, né? É lógico Essa hora aí, mano Você tem que ter paciência Você tá acabando É a hora que a gente afoba, né? Borreu, ele borreu Que isso, velho Que gameplay insana Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Calma aí Nossa, que isso, mano Que isso, velho Agora acabou Nossa, mano Bom, mano Bom demais O que vocês acharam? Manda aí nos comentários Nossa, velho Esse jogo, assim Ele pode, obviamente Ele pode ser um negócio Muito mais benchmark, né? A gente vê coisas bonitas O jogo ser, tipo, às vezes curto Às vezes repetivo E tal Mas não é o que tá parecendo, né? Pelas boss fights que a gente tem É tudo bem diferente Pelo que o jogo vem mostrando É tudo Os cenários, né? Ambientação Inimigos Enfim Mano É uma promessa fortíssima E cada vez se torna mais real Principalmente quando a gente tem Uma marca que nem A NVIDIA Por trás, né? Desse conteúdo, assim Mano Muito foda Muito foda Não sei o que esperar Queria saber de vocês O que vocês acham Mas, assim O hype está lá no alto, filho Esse eu tô no hype Cê é louco? E aí, mano Ah, não esquece de deixar o seu like Nesse vídeo Se inscrever pra mais conteúdo, tá bom? Mas me conta aí O que vocês acharam Cê é louco, velho Tá Puta Nossa Sim